Território Obscuro Exatamente como me foi contado Então, meu pai estava na chácara sozinho Como ele sentia muito calor, dormia com a janela do quarto aberta Um dia, ele já deitado, quando de repente ele escuta no sítio vizinho Vários barulhos de cavalo relinchando, gado mugindo, berrando e cachorro latindo Ele achou estranho e quando viu o cachorro do caseiro, também começou a latir e rosnar E no mesmo instante, percebeu que alguma coisa estava na porta da sala, lutando com o nosso cachorro Meu pai ouviu o barulho da briga do cachorro com essa coisa, que ele não sabia identificar o que era Logo em seguida, percebeu que essa coisa passou esbarrando nas janelas dos quartos Ele calcula que seja alguma coisa grande E aí meu pai correu para fechar a janela do quarto dele que estava aberta E na mesma hora, a coisa passou e sumiu Mas todos os moradores do bairro Santa Bárbara comentaram que passou alguma coisa em suas casas Todos os cachorros dos sitiantes morreram e outros animais como bezerros também Na mesma noite, essa coisa passou na escola agrícola E a maioria das criações dessa escola morreram E ficou sem saber do que se tratava, aquilo que fez tanto estrago Encontrando uma pessoa da região, ele comentou que pegou uma espingarda e deu um tiro em algo que viu Era parecido com um homem no formato de um macaco bem grande Todos imaginaram que seria um lobisomem Todos os animais que lutaram com esse bicho morreram O nosso cachorro foi ficando com os olhos vermelhos paralisando E num prazo de 3 a 4 dias ele morreu Meu pai entendeu que se contasse esse acontecimento, ninguém acreditaria E ficou com ele sem divulgar Na região começaram a falar que poderia ser um chupacabra Mas tinha um homem que morava entre o bairro Santa Bárbara e o Arrozal Que realmente virava lobisomem Ele tinha uma fisionomia diferente Unhas grandes, mãos e braços peludos E os cotovelos e joelhos eram bem calejados Ele era muito estranho mesmo Bom, este é o meu relato Tá aí galera, vamos aí a um segundo relato Olá, meu nome é Ricardo Moro na cidade de Porto Ferreira, no interior de São Paulo O relato que eu passo a contar agora Aconteceu comigo no ano de 1978 Eu tinha 12 anos naquela época Fazia uns 3 anos que eu e minha família Tínhamos mudado para um bairro novo Beirando a rodovia Anhanguera Tinha poucas casas E era um poste de luz aqui e outro ali Do lado da minha casa morava a família de uma tia minha Minha prima, que era a mais velha, estava namorando E seu namorado pediu para que eu fosse buscar balas para ele Só a rodoviária estava aberta àquela hora E ficava a um quilômetro longe de casa Eu louco para andar de bicicleta e chupar umas balas Eu fui Já no quarteirão de cima de casa Eu comecei a ouvir uns galopes atrás de mim Eu olhava para trás e não via nada E foi assim, até uns 400 metros Depois parou Comprei as balas, voltei, entreguei a bicicleta e as balas E fui brincar no quarteirão de cima de minha casa Com o passar do tempo, cada um foi para a sua casa E eu desci catando pedras e tacando na casa dos vizinhos E correndo Cheguei na rua de casa, abaixei para pegar uma pedra No que eu levantei, vi um enorme cavalo sem cabeça Que soltava fogo pelo pescoço E iluminava toda a frente da casa da vizinha Naquele momento, eu não conseguia correr Não conseguia gritar E fiquei um tempo paralisado Depois, consegui correr Cheguei em casa chutando tudo, dando socos na porta Gritando pela minha mãe Ela saiu para fora, junto ao meu pai Perguntando porque eu estava branco e tremendo daquele jeito E eu contei para eles o que eu tinha visto Eles acreditaram Só não contei para os meus colegas Porque eu sabia que eles não acreditariam E iam me zoar por um bom tempo Bom, esse foi o meu relato Boa noite Aí galera, vamos aí a um terceiro relato Sou gaúcha Tenho 52 anos E moro nesta casa há 30 anos Você já contou vários relatos meus Um deles intitulado A casa do enforcado Muitos fatos estranhos já aconteceram aqui E este que passou a relatar agora Foi, além de estranho Sem razão Bom, ao menos não vejo O que poderia motivar Os estranhos barulhos que eu ouvi Esses fatos aconteceram Há uns 4 anos atrás Em dois finais de semana do mesmo mês Moro numa casa imensa Com meus pais e meu filho Conforme eu já relatei Há 15 anos, mais ou menos Minha irmã e a família Meu hoje ex-cunhado e minha sobrinha Se mudaram também para cá Por dificuldades financeiras A casa é muito antiga e grande Dá aquelas casas Em formato de corredor E os quartos e cômodos São laterais E foi separada em duas casas Por uma porta Em um final de semana Minha irmã viajou Com o meu ex-cunhado e minha sobrinha Na época com 18 anos E foi em uma rave Numa cidade próxima Era domingo E eu estava, como de costume Vendo o Face no celular Deitado no sofá da sala Meu menino Estava no PC Com fone de ouvido Na sala ao lado E meus pais Tinham saído Minha mãe Sempre foi muito preocupada Com a neta E estas raves Muitas vezes São em locais Mais afastados Onde o sinal do celular Não pega bem Nestes dois episódios Minha irmã E minha mãe Não conseguiam Falar com a minha sobrinha Me ligando Constantemente Para eu ir tentando Também Em contato Pelo celular Com a Ana Por volta De umas 15 horas De domingo Estava eu Olhando o Face Como já relatei E meu filho No PC Em outro cômodo Com os fones de ouvido Ouvi então Nitidamente A porta de comunicação Que liga o nosso espaço Com o da minha mana Se abrir E fechar E alguém abrir Pouco depois O microondas da cozinha Ligar o micro E fechar a porta Do mesmo Nesta sequência Digo que ouvi Pois de onde eu estava Não tinha como visualizar A porta de comunicação Das duas casas Nem a cozinha Após um tempo Ouvi nitidamente O barulho De abrir e fechar Da porta de comunicação Das duas casas Na hora pensei É minha sobrinha Ela chegou E não me preocupei mais Continuando Olhar o Face Ela costumava Quando ia às reves Chegar Comer algo E ir dormir Até o outro dia Como nem minha mana Nem minha mãe Mais me ligaram Para que eu tentasse Contato com a minha sobrinha Imaginei Que elas já tinham Contatado com ela E já sabiam Que ela tinha chegado A tarde passou E quando a minha mãe Chegou Por volta De umas 18 horas Perguntou Se eu tinha notícias Da Ana Respondi Ela já chegou Deve estar dormindo Pois passou Para a cozinha Esquentou algo No micro E deve estar No quarto dela Minha mãe Na hora Foi a parte Da casa da minha mana E minha sobrinha Não estava no quarto Na real Na real Minha sobrinha Só chegou Às 19 horas Quem eu ouvi Abrindo a porta Do microondas Até hoje Eu não sei O que eu sei É que foi tudo Muito estranho Mas estranho Ainda aconteceu Duas semanas Depois Quando novamente Estavam somente Eu e meu filho Em casa Num domingo Novamente A mesma situação Minha sobrinha Tinha ido Numa rave Meus pais Não estavam E minha mana E cunhado Estavam em Porto Alegre E eu passei Para a casa Da minha irmã Para olhar O cachorrinho dela Quando não tinha Ninguém em casa Ela pedia Para eu dar uma olhada Na sua poodle A minha sobrinha Tinha ido No sábado à tarde Para a rave E a previsão Era voltar Só no domingo Passei Pela porta Do quarto dela E como de sempre Estava fechada Ouvi barulhos De gavetas Abrindo e fechando Era em torno De umas 17 horas Nem chamei Pois pensei Chegou Deixa descansar Deve estar louca De sono Por ter passado A noite em claro Juro Não recordei Na hora A estranha situação Das duas semanas Atrás Os barulhos No micro A porta E etc Até porque Nesta casa Onde resido Há 30 anos Já aconteceu Muita coisa O fato É que a minha mãe Chegou às 18 horas Mais ou menos E perguntou Pela neta E eu novamente Disse A Ana Já chegou Passei pelo quarto Dela E tinha barulho Minha mãe Então Foi na parte Da casa Da minha irmã E adivinha Novamente A minha sobrinha Ainda não tinha chegado Ela chegou Só por volta Das 20 horas Foram Foram Estas Umas das Muitas ocorrências Estranhas Que aconteceram Nesta casa Parabéns Pelo canal Tá aí galera Três relatos Sensacionais Enviados ao canal Se gostaram Deixa aquele like Se inscrevam Se inscrevam no canal Me sigam também Nas redes sociais Facebook Instagram Twitter Os links Estão aí Na descrição Do vídeo Quem tiver relatos Iguais a esses E quiser enviar o canal O e-mail Está aparecendo Aí na tela E também Está na descrição Do vídeo Galera Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo